Fernando, a gente tem várias questões para tratar, a gente gostaria só de parar e falar da pesquisa. Infelizmente, o Brasil nos dá muitos motivos para beber e para falar de problema, e é disso que a gente quer conversar. Você é coordenador da Câmara de Pós-Graduação de Pesquisa da EFELESH, ali na Unifesp. Você lida direto com o campo da pesquisa e com os agentes que estão envolto nisso. Está sendo um ano muito complicado, 2019, por conta dos cortes que, às vezes, em exercício retórico, chamam de contingenciamento. Mas eu queria dizer de você como é que você está vendo essa política do governo Bolsonaro para a pesquisa, como você está pensando o futuro para isso e o quão difícil está sendo ser pesquisador hoje no Brasil. Ser pesquisador é uma coisa que é quase um sacerdócio imposto agora. Porque o governo federal tem obrigado o sistema de produção de conhecimento a fazer voto de pobreza. Isto é uma questão que é diametralmente oposta à possibilidade de criação de qualquer coisa que venha a frutificar. Seja a cura do câncer, seja o tratamento da água, seja as pessoas serem sanidade para poder viver. Tudo isso passa por pesquisa. De certa maneira, Jonathan, isso tem muito a ver com a ideia que é neoliberalizante, de que a universidade deve ser um centro de excelência para bem-nascidos e expoentes descobertos. E nós advogamos nos últimos 20, 25 anos uma ideia de que a universidade é para todos. Inclusive para que a gente possa descobrir as pessoas que talvez nunca tivessem sido descobertas. Então se a gente não tiver investimento na educação básica, a gente não vai ter produção de universidade. Só que uma coisa não é excludente da outra. Enquanto a gente não mantiver o sistema de produção universitário, a gente não vai conseguir ter a produção de conhecimento na educação básica. Porque a reversão da política educacional, ela começa exatamente pelos profissionais bem formados. Então essa grande expansão que a Universidade, o Sistema Federal acompanhou de 2003 até 2014, ele foi fundamental para que a gente criasse políticas novas. A Unifesp, Guarulhos, por exemplo, inventou uma situação de formação de professores no curso de pedagogia, chamada residência pedagógica, que foi introjetada pelo próprio Ministério da Educação como uma política nacional. Quer dizer, foi a universidade que pensou como melhorar o ensino básico e criou uma política que o próprio MEC assimilou. Então é um pouco falacioso, é um pouco sacanagem falar que a universidade só faz balbúrdia ou que ela está gastando dinheiro do contribuinte. Ela está fazendo com que pessoas que estavam distantes da universidade, sem a possibilidade de um diploma ou de uma formação adequada, chegassem à universidade. E a maneira mais bonita da universidade operar é fazendo pesquisa. Porque quando você pega um garoto, uma menina de 12 anos, ela vai receber conteúdo. Mas quando você pega essa mesma pessoa com 18, 19, 20, ela passa a produzir conteúdo. Porque ela vira pesquisadora. E a formação de um pesquisador é uma formação longa. Ele precisa ser burilado, lustrado, receber investimento, ganhar autoestima para poder reverter. Então o Campus Guarulhos é a segunda unidade da Unifesp. A Escola Polícia de Medicina, que é a nossa alma mater, ela hoje responde a uma grande parte do que se produz de conhecimento na Unifesp, mas o Campus Guarulhos também. Então nós temos oito programas de pós-graduação, praticamente 800 alunos matriculados entre mestrandos e doutorandos, mais 50 pós-doutorandos cursando os seus projetos conosco. Nós temos 200 professores credenciados na pós-graduação. Isso tudo aliado a um universo de mais ou menos 3 mil alunos de graduação. Nós somos quase 4 mil pessoas circulando por dia lá na região do Bairro dos Pimentos. E muitos deles que precisam da Bolsa para conseguir desenvolver essas pesquisas. Como o nosso sistema liberal de economia não acredita nas artes e nem nas ciências humanas, o Estado tem por obrigação constitucional de apoiar o desenvolvimento desses setores. E o setor educacional está lá. Então, se a gente não tiver fomento nem para pesquisas, nem para projetos, nem para bolsas, a gente vai riscar do mapa nacionalmente tudo aquilo que diz respeito à educação, cultura e produção de conhecimento nas áreas das sociais aplicadas. E o Futurice? O que você tem a dizer do Futurice? Eu acho que a alcunha, meio jocosa de Fraturice, tem tudo a ver com a explicação dele. Ele é uma grande picareta dentro do sistema de universidades, porque ele, primeiro, pressupõe o desmantelamento da propriedade da própria universidade para um setor privado tomar conta. Depois vai inserir profissionais do setor privado, junto com os servidores públicos, para terem as mesmas funções. E a gente não vai conseguir garantir com isso uma isonomia e nem um cenário adequado para que as relações horizontais de produção de conhecimento e cultura possam ser feitas. Então, o Futurice não tem nada de futuro. Ele é a coisa mais retrógrada que a gente possa ter em termos de política pública educacional, no sentido em que ele pressupõe uma quantidade mínima de pessoas pensando e ditando para as demais o que é fazer ciência, o que é fazer educação. Então, aquilo que nós acreditamos para uma cidade desse tamanho, uma megalópole de mais de 20 milhões de habitantes, é impossível você ter 200 pessoas dentro da universidade. Isso aqui tem que ampliar. Tem muita gente desperdiçada trabalhando em subempregos porque tem vocações para pesquisa, mas não tem amparo para se transformar em alguma coisa que faça, de fato, a economia crescer. E pesquisas que é bom dizer que é bolsas que não tem décimo terceiro, não tem férias? É um trabalho precário. Eu sempre disse isso, desde a minha época de mestrando. A gente tem um contrato de exclusividade, não pode fazer mais nada, mas, ao mesmo tempo, você não tem apoio para nada, porque você está submetido ao sistema público de saúde, você não tem décimo terceiro, você não tem férias remuneradas, e você tem que produzir, 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 porque explora exatamente a vocação do pesquisador, que se doa inteiramente para aquilo, mas não tem respaldo nenhum. Então, cortar. A única coisa que garante a sobrevivência dele, que é a bolsa ou o fomento, é a pior estratégia que se pode ter para desenvolvimento pessoal de uma pessoa. Você consegue pensar num futuro, assim, desses cortes permanecendo? Você consegue ver, enfim, a universidade sofrendo em proporções maiores? Eu acho que uma das grandes tragédias anunciadas é a universidade brigando contra si própria. Na medida em que as bolsas de programas muito jovens, notas 3 e 4, que são por onde se inicia o programa de pós-graduação, foram suspensas e cortadas, nós vamos ter que começar a discutir com os programas mais velhos e de excelência, como a CAPES, que é a coordenadoria que cuida da pós-graduação no Brasil, diz, aquilo que é uma migalha já hoje para produzir conhecimento. Ele falou que tinha que descentralizar a verba dos cursos de filosofia, como se houvesse uma centralização ali. Exatamente. Então, imagina, um programa que tem 30 anos e tem nota 6, ele passou 30 anos produzindo esse conhecimento e está amalgamado, está decantado, é o nosso avô. Alguém que tem 12 anos de escola e um programa que tem 6 anos e é nota 4, ele ainda nem fez a puberdade. Como é que ele pode ser cobrado por uma coisa que ele não teve tempo para produzir? Então, é muito assimétrico, inclusive, a maneira de avaliar, e eu acho que o que é pior é um discurso que coloca tudo numa única sacola e chacoalha. E não dá, porque você está jogando fora uma sequência de pessoas em produção de conhecimento, em crescimento e em amadurecimento, para disputar com pessoas que já estão em um outro patamar. Então, estão comparando coisas incomparáveis e dando fomento para aquilo que, de certa maneira, deveria continuar recebendo, mas tirando de quem também precisa, que é o que vai amadurecer.